Amor, vou fazer um desafio contigo que eu tô vendo no TikTok, que é assim, os homens adivinham a cerveja que eles estão tomando, tá? Tá. Você vai experimentar essas seis cervejas que eu coloquei aqui e vai me dizer qual é cada uma. Tu acha que tu consegue? Ah, tá bom, eu consigo, eu tenho cerveja, tá bom. Tem certeza que tu consegue? Adivinha. Então tá, você pode começar experimentando essa, aí você me fala, ah, essa é tal, aí eu vou botar aqui na direção. Tá embaralhada aqui, certo? Tá tudo embaralhado. Aí tu, essas cervejas estão aqui? Sim, todas elas, tá bom. Tá. Essa. Brama? Tá bom, essa é Brama. A primeira é Brama. Essa. Bud, segunda Bud. Tá indo bem, hein? Essa. Que isso? Ah, minha filha, aqui é... Meu Deus! Aqui é o bônio do Leonardo. Certeza essa daqui. Ah, minha filha, eu tô falando que era igual que tu sabe. Nossa! Ah não, essa tu vai errar. Essa tu vai errar. É inconfundível, minha filha. É essa aqui. Inconfundível. Se eu gostei aqui, vou até beber um pouquinho. Bebe. primeira, segunda, calma aí, terceira, quarta. Essa aqui é inconfundível. Hã? Saborosa. A última? Saborosa. Hã? Saborosa. Com certeza. Só tem essa. Não tá em dúvida alguma nada. Com certeza, minha filha. Arrasou, então. Então...